Fala galera do canal, eu vou ensinar vocês aqui agora a resetar, apagar a luz da injeção minha luz da injeção acendeu aqui, deu umas falhadas esses dias aí, tava andando de boa fui buscar meu filho na escola, voltei e deu umas falhadas e certo tinha alguma sujeira que eu troquei a bomba de gasolina, deve ter ido alguma sujeira no bico, daí ele deu uma falhadinha e acendeu a luz da injeção, fala nisso, olha aí como é que se troca aí a bomba de gasolina também vou deixar no card aí, deixar na descrição do vídeo como trocar a bomba de gasolina e outros vídeos aí relacionados aos carros aí, beleza? Então vou mostrar pra vocês aqui ó, vou ligar o carro aqui pra vocês verem como é que a luz tá a luz tá acesa e não apaga mais ó, pra ele ir bem puxado tá vendo ó, acendeu e não apaga tem que passar o scanner vou fazer esse procedimento aí que eu vou fazer aí, beleza? então qual que é o procedimento? a gente vai ali, vai sacar a bateria do carro, tirar o polo da bateria, positivo da bateria esperar 10 minutos e daí eu vou ensinar vocês o próximo procedimento, o próximo passo aqui, beleza? vamos lá tirar a bateria lá então então vamos tirar a bateria aqui então, beleza? bom, olha, então o procedimento é bem simples vamos primeiro, vamos tirar aqui o polo da bateria aqui ó vamos tirar o positivo então com a chavinha 10, 11 vai soltar aqui pra tirar a bateria, beleza? soltou o polo aqui ó galera, 10 minutinhos, vamos esperar 10 minutinhos, beleza? conta no relógio aí comigo aí 10 minutos bom galera, feito isso só colocar aqui de novo no lugar né esperou, passou 10 minutos já aperta bem apertado de novo aqui a bateria bom galera, então aperta bem apertado que senão vai criar aquela borra branca sabe aquela borra branca que se chama Zinabre aquela borra que cresce do lado do plug aqui da bateria então, deixa bem apertadinho deixa puxo não beleza? aí mais uma dica de eu gambiar bem apertado não vai soltar isso que lá tá apertado aqui também puxo apertadinho então pessoal, feito isso agora o que que vai acontecer? eu vou dar vou ligar a chave assim ó ligar a chave até acender o painel ali ó e escutar o barulhinho da injeção quando injeta a gasolina por 10 bom? por 10 vezes então vamos lá então ó ó uma ó você escuta a injeçãozinha lá e tal desliga foi uma duas só desliga três desliga quatro desliga cinco cinco desliga seis o engraçado já nem tá fazendo mais barulhinho na injeção desliga sete sete desliga desliga oito desliga nove desliga e agora vou dar partida vamos ver se vai sumir ali a luzinha da injeção beleza vamos lá então maravilha hein olha só se ligou galera não tem erro dá super certo então tá aí a dica pra você apagar a luz da injeção eletrônica do teu carro aí beleza valeu gostou desse vídeo deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações porque sempre tô postando coisa boa e coisa tô postando ideias aí pessoal pessoal é o que eu digo sempre dá uma chance pra você primeiro pra depois dar chance pros outros se você for levar lá pro cara passar o aparelho o cara vai te cobrar 50 reais só pra passar o aparelho e apagar essa luzinha beleza tá aí a dica valeu tchau e até o próximo vídeo fui ele é contigo